Agora é oficial, Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo, dá uma olhada no que o Rubro Negro acabou de postar em seu Twitter. O clube de regatas do Flamengo informa que após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Ele foi demitido na tarde dessa segunda-feira, depois de uma reunião com os dirigentes. Vai ter direito a mais um mês de salário, seu contrato terminaria em 31 de dezembro, eu já havia contado pra vocês, durante o fim de semana, que estava completamente descartada a possibilidade dele permanecer. A partir de agora, o Flamengo começa a se debruçar na busca por um novo técnico. O alvo do momento é Marcelo Galhardo, técnico que está deixando o River Plate. O problema é que o Galhardo costuma pedir três anos de contrato e autonomia total no departamento de futebol profissional, base e tudo mais. Outros nomes especulados, Carlos Carvalhal do Braga, Jorge Jesus do Benfica e André Villasboas. O Villasboas costuma pedir cinco milhões de reais de salário por mês. O Carvalhal pode ser uma boa opção e o JJ dificilmente vem. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, me seguir, compartilhar, aquela coisa toda. Abraço, tchau!